e aí pessoal que acesse o nosso canal nós tá aqui mais uma vez a trazer para vocês agora porreta eu sei que para toda banda o pessoal tá plantando desse tipo de capim então nós vamos trazer aqui o ensinamento porreta para vocês aprenderem a ver certinho como é que faz o processo e vocês vai fazer um plantio de qualidade nas terras de vocês beleza eu estou aqui apresentando escola de fazendeiro trazendo para vocês como plantar o capiaçu e o capim como é que chama isso aí tá escrito na borda do saldo rápido curumi capiaçu e o curumi vamos plantar aqui para vocês verem a espaçação do outro tudo certinho e a fundura exata como faz certinho tá beleza para você que quer aprender aí que tá comprando a muda aí não sabe como é que faz deixa que nós nós vamos trazer para vocês então escola hoje nós vamos trazer para vocês esse vídeo espetacular beleza meu nome é Mauro o nome desse caboclo aqui ó é o mogli o davi né todo mundo já sabe ele vai ser meu cinegrafista e vai fazer essa filmagem aqui enquanto eu vou explicar para vocês certinho nos conforme como é que faz o processo beleza mas se você já é novo aí no canal e não se inscreveu ainda se inscreva e ativa o sininho das notificações para não perder nada e comenta lá embaixo que você quer saber e fala de onde você está falando aí para gente mandar aquele abraço especial para sua cidade para você aí beleza então vamos ficando por aqui ó não se esquece deixa o like para fortalecer beleza não tá então eu vou mudar a posição da câmera aqui para nós trabalhar beleza tchauzinho pessoal aqui ó para começo do processo nós vamos mostrar a distância que é plantado cada cada capim o capim é plantar de meio meio metro então nós já fizemos esse espaço aqui no milho ó o milho aqui já é de meio meio metro então você plantar o capim é de meio meio metro então que nós vamos fazer nós vamos plantar entre os milho ó aqui e aqui entre os milho agora largura de rua para rua é 80 centímetros que o patrão quer então você aí decide a largura que você quer o nosso patrão pediu aqui que é a espação é de 80 centímetros então vamos fazer aqui para vocês aqui vai ser as a medida já tá medida lá ó eu vou furar entre os entre os pés de milho que a medida exata de meio metro agora largura a minha botina aqui gente ela mede em torno de cerca mais ou menos 25 centímetros então vamos usar isso então como eu vou plantar aqui então eu vou medir duas já deu meio metro mais uma deu 75 então exatamente é a medida que nós vamos plantar então o total aqui vai dar três linhas três linhas de capim vai dar aqui não pode ser mais porque senão fica fora certinho você tá olhando para mim certinho então pessoal agora eu vou começar o nosso trabalho e o meu assistente vai me ajudar eu vou pôr o vídeo aqui ó já vou fazendo o buraco aqui para vocês verem certinho o buraco antes que eu me esqueça também o buraco é mais ou menos 5 centímetros de profundidade porque ele vai ter uma saída rápida certo então é 5 centímetros de profundidade então uma cavucada assim já é mais que suficiente pra pra ele então ó nós vamos ó e aí e aí Tem mais alguns detalhes Que eu quero mostrar pra vocês Aqui ó O patrão pediu o que quer com Três Pera aí Três gemas Pra você que não sabe o que é gema Igual eu não sabia Nós conhecemos isso aqui como NOL NOL Então são três ó Se você ouvir falar em gema Gema é isso aqui ó Três gemas certinho Então é isso aqui O patrão quer que planta com três gemas Duas de cada vez Certo Então ó Vai ser três gemas Já o outro Vai ser de duas gemas Esse aqui é de três gemas E vai ser essa espaçação aqui Cinco centímetros Certinho Isso aqui Isso aqui eu tô fazendo assim Pra mostrar pra vocês Tá bom Então É esse esquema A cada É isso aqui eu tô fazendo assim Pessoal, esse sistema não é regra, você decide como é que você quer prontar, mas isso aqui é o melhor para ter uma produção rápida, certinho? O vento aqui não está ajudando, mas vamos ver como é que nós faz aqui. Pois é, pessoal, eu não mostrei para vocês o curumim, o curumim é esse aqui, para vocês que não sabem, esse aqui é o curumim, esse é o curumim, ele é mais fino, vendo, ele é mais fininho, é esse aqui, esse aqui é porque estava tudo embrulhado, aí eu cortei e saiu com quatro gominhos, mas é de dois gominhos, então como aqui é muito pequenininho, eu cortei ele assim e saiu assim, mas é de dois gominhos, quer dizer assim, ó, dois nol, certo? Eu não podia plantar ele só esse pedacinho, porque ia ficar muito ruim, então esse é o curumim, curumim? Curumim, quer dizer... esse aqui é o capim azul, tá vendo? Ele parece o capim comum, mas não é não, certo? 3 gemas, 2 gemas é nol, certo? E 3 gemas é nol, gema é nol, certinho? Então é isso aí, nós vamos trabalhar lá e vocês acertem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Pois é, pessoal, nós aqui na Peleja, a Branca trouxe para nós, ó, broazinha feita aqui no sertão, mizinho socado no pilão, ela socou lá e fez o fubá e fez a broa. E um leitinho geladinho, né? Você comer com broa fresca, milagre, você não, né? Nossa, não. E é isso aí. E depois agora mesmo nós continuamos no plantio. Pessoal, então o esquema é esse aí que vocês viu. E o negócio é esse aí. Então de dois em dois toletinhos, de meio em meio metro, aqui já tá plantado. Deixa eu voltar aqui. O curumim, eu vou plantar depois, mas é a mesma coisa. Só o que diminui, o que diferencia ele é no tamanho da gema, que vocês sabem que é o nó. O nó é menor. Mas tirando isso, é o mesmo jeito. O plantio dele é do mesmo jeito, certinho? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. E eu vou ficando por aqui e gostaria de deixar um abraço especial para todos vocês que têm seguido o nosso canal aí e nos dado essa força especial. Certo, hein? E vou ficando por aqui, ó. Eu estou achando que em breve vou trazer uma novidade para o canal. Mas nós estamos estudando direitinho. Se der tudo certo vai ser uma benção. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço especial, muito obrigado e tchau. Obrigada! Valeu, galera especial!